Olá pessoal, estamos aqui a uma semana das eleições, estou esperando que você entre. Eu quero falar sobre esse episódio do Roberto Jefferson, sobre a nossa linha para essa reta final, uma semana para as eleições. Vocês sabem pessoal que esse Roberto Jefferson é um bandido, ladrão, corrupto da pior espécie, delinquente. O que ele fez com a ministra Carmelúcia, pessoal, aqui para nós, chamar de prostituta, arrumando uma coisa horrorosa. Ele estava em prisão domiciliar e o que ele fez hoje foi muito grave. Na verdade, é tentativa de homicídio. Eu sinceramente queria falar para você, tem muita gente confusa com o que está acontecendo, eu acho que isso prejudica o Bolsonaro, a gente tem que explorar esse clima de ódio, Bolsonaro alimenta isso na sua militaridade, é violência, é violência em todo o tempo. Vocês viram o nosso companheiro que foi assassinado no Paraná. Então, eu acho que esse é um tema que a gente deve tratar, responsabilizar o Bolsonaro. Você veja que o Roberto Jefferson disse que só vai se entregar se for o ministro da Justiça. é um bandido, a gente tem que associar a história desse cara ao Bolsonaro, toda. Agora, eu acho que a gente não pode perder também o foco. O nosso foco para ganhar essa eleição é a economia. Nós temos que bater na vida do povo, na pobreza. 33 milhões de pessoas estão passando fome. Nós temos que falar da proposta do Guedes em relação ao salário mínimo, à aposentadoria, desindexar com a inflação. Isso é criminoso, pessoal. Olha, teve um professor da FEC que fez um estudo mostrando que se essa política do Paulo Guedes em relação ao salário mínimo tivesse acontecendo. Há 20 anos atrás, o salário mínimo era de 502 reais. Então, o nosso foco, a gente não pode perder, é a vida do povo e a economia. Agora, eu acho que nós temos que dialogar e explorar. Esse Roberto Jefferson é um dos maiores aliados do Bolsonaro. Receber a polícia a tiros. Isso é uma loucura chamar uma ministra do STF de prostituta, xingar. Então, eu, sinceramente, acho que esse episódio não ajuda o Bolsonaro. O Bolsonaro fez um Twitter tentando se desvincular, repudiando a ação, mas a gente sabe que essa turma está agindo em conjunto. Você veja, o ministro da Justiça está vindo para o Rio. O Roberto Jefferson disse que só se entrega ao ministro da Justiça. Ligou para pessoas próximas ao presidente, capaz de ter falado com o próprio Bolsonaro nessa ação que ele está fazendo. Isso há uma semana das eleições, pessoal. Olha, eu acho que isso assusta uma parte de um eleitor que está indeciso, um eleitor de setores médios que está em dúvida em quem votar. E eu, sinceramente, eu acho que isso não ajuda a campanha do Bolsonaro, atrapalha. A gente tem que mostrar para eles que, na verdade, isso é fruto da mesma política de ódio insuflado pelo Bolsonaro. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente tem que entrar. Agora, a gente não pode cair no erro. Pega uma água aí. Eu estou sem voz de tanto falar nas ruas, pessoal. A gente não pode cair no erro de sair da nossa pauta. Como eu falo para vocês, tenho cansado de repetir isso, a nossa pauta é a vida do povo. São os mais pobres, são os trabalhadores, é o salário mínimo, é o auxílio emergencial, é a fome no Brasil. Agora, é impressionante, né, pessoal? É impressionante como isso acontece. Há uma semana das eleições, nós vamos acompanhar os fatos. Eu vou fazer uma live rápida, mas vou voltar a falar mais tarde. Eu acho que a gente tem que bater duro nisso. Roberto Jefferson e Bolsonaro são a mesma coisa. O trabalho é articulado. Essa coisa de ataque às instituições democráticas, quem começou de ataque ao judiciário, não foi o Roberto Jefferson. Foi o Bolsonaro. O Roberto Jefferson, quando chama ministro do Supremo, de prostituta, eu tenho até vergonha de falar o que ele disse depois. Eu não vou repetir. Mas ele reproduz o que o seu líder falou. É o tempo inteiro, pessoal. O Bolsonaro, como vocês sabem, é uma ameaça à democracia do Brasil. Esse cara não pode ganhar a eleição e não vai ganhar a eleição. Mas não pode, porque se ele ganhar a eleição, nós vamos para uma ditadura nesse país. Então, eu acho que isso abre espaço para a gente, com razão, usando argumentos racionais, tentar reverter muitos votos. Eu não consigo, eu sei que tem avaliação de gente, isso pode ajudar o Bolsonaro. Eu não acho que ajuda. Sinceramente, isso atrapalha. Porque o Roberto Jefferson radicaliza o que o Bolsonaro pensa, mas no momento que o Bolsonaro está tentando passar um perfil, é mais tranquilo, digamos assim. Vocês têm visto que ele está tentando, porque ele sabe que precisa ganhar um eleitor que está indeciso. Um eleitor que não gosta desses arroubos. Então, o Roberto Jefferson foi o Bolsonaro na veia nesse momento. E eu acho que traz dificuldades para eles. E eu acho que a gente tem que aproveitar, sem fugir da nossa pauta. Uma última questão, pessoal. Se tem um sujeito bandido, ladrão, quadrilheiro, é esse Roberto Jefferson. Olha, é uma forma de a gente mostrar também quem é que está do lado do Bolsonaro. Se tem uma coisa que me revolta, é eles pegarem essa bandeira da corrupção. Como é que Bolsonaro, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, eu acho que o Lula devia perguntar no debate para eles. Bolsonaro me explica como é que o Queiroz coloca na conta da Michelle 89 mil reais da achadinha. Qual é a autoridade desse pessoal junto com essa turma toda, com o PL, com o PP, com figuras como o Roberto Jefferson de falar de combate à corrupção. Eu, sinceramente, eu estou por aqui. Eu fico indignado, eu respondo toda vez. Quando eu estou nas ruas, eu chamo o Lula ladrão. Digo, meu amigo, você tem noção do que Bolsonaro fez? Do dinheiro na conta da Michelle? Bolsonaro vai ser preso. Então, eu não aceito que a gente fique na defensiva, nesse assunto corrupção, para essa quadrilha. E eu acho que aí, sim, a gente tem que fazer essa aproximação desse bandido, desse ladrão que se chama Roberto Jefferson com o Bolsonaro. E nós temos que dizer em alto e bom som, pessoal. Isso que o Roberto Jefferson está fazendo, nada mais é e desculpa pela voz, estou sem voz porque estou nas ruas, nada mais é do que a expressão de tudo que o Bolsonaro tem feito. O ataque ao Supremo Tribunal Federal, o ataque a qualquer instituição da democracia brasileira. Eu estou respondendo isso porque tinha muita gente dizendo, poxa, Bolsonaro vai se aproveitar disso só se a gente deixar. Eu acho que a gente tem que dialogar, tem que mostrar às pessoas o que significa esse ato. Imagina, o cara afronta, chamou a ministra do Supremo de prostituta, ele estava em prisão domiciliar, ele recebe os policiais, atingiu dois policiais, isso é tentativa de homicídio e agora diz que só se entrega ao ministro da justiça. Ele falou, o Roberto Jefferson, com auxiliares diretos do presidente, eu acho que falou com o próprio Bolsonaro, é isso que a gente tem que falar para as pessoas, as pessoas, claro que tem os bolsonaristas loucos, mas tem muita gente que quer paz, que está votando, está em dúvida. Para esse pessoal a gente tem que dizer, se a gente quer pacificar esse país, só tem um caminho, é eleger Lula presidente, Lula presidente da república, Lula 13, vamos em frente pessoal, vamos em frente, não caiu nessa conversa, isso tudo que está acontecendo, para mim, é um problemaço para a campanha do Bolsonaro, é a expressão do que o Bolsonaro pensa, então as pessoas vão associar, não adianta Bolsonaro fazer um tweet, dizendo que repudia, imagina só, atirar contra a polícia, tentativa de homicídio, então pessoal, vamos em frente, falta uma semana, vamos batalhar em todas as frentes, a nossa pauta central é a economia, é a vida do povo, mas eu acho, que nós temos que dizer nesse caso, que tudo isso, é fruto do Bolsonaro, Roberto Jefferson, é fruto do Bolsonaro, esse clima de ódio, é Bolsonaro, e que a gente precisa de paz no país, e para ter paz no país, nós temos que votar em Luiz Inácio, Luna da Silva, vamos em frente pessoal, não vamos esmorecer, até o próximo domingo, temos que estar nas ruas, e com argumentos, com muitos argumentos, esse episódio aí, do Roberto Jefferson, para mim, é um tiro no pé na campanha do Bolsonaro, e a gente vai ter que aproveitar, defendendo paz, diálogo, dizendo que tudo isso, é fruto, dessa disseminação de ódio, feita pelo próprio Presidente da República, valeu pessoal!